e fala pessoal aqui seguinte o vídeo que você vai ver agora é o corte de uma live então o link completo da live vai tá aqui embaixo na descrição mas olha só não é por ser um corte da live que não tem né qualidade conteúdo sempre de qualidade para você tá bom se inscreve no canal é no caso deixa o seu like no vídeo e bora para o corte da live vamos lá falar do Bitcoin continuando aqui quando a gente tem esse link aqui do Bitcoin ó e essa ele tem o gráfico de quatro horas eu vou ter que ajustar ela aqui tá bom ela vem desse fundo tá bom ele tem a validíssima para esse topo eu posso encostar o preço aqui agora tá vendo o limite conta nesse momento tá não tá em bem encostadinho no LTA né tá bem gostaria não me ligar aqui ó bem encostadinho isso daqui eu vou no gráfico de uma hora e eu fico de olho em que como eu falei para vocês várias vezes a gente a gente para pegar operações a gente fica à espera do que a gente fica à espera de que a gente fica à espera de quebra de estrutura se ele nem quisesse pegar short no Bitcoin eu já poderia ter pego short no Bitcoin com quebra estrutura de 15 minutos mas eu tenho uma regra no meu setup de três e quando o movimento ele tá quebrar fortemente Bullish eu só pego operação de venda que é contra a tendência de fato acreditando muito bem aqui se o preço quebrar no mínimo no mínimo estrutura de uma hora então por isso eu ainda não tô short no Bitcoin só por isso acho que foi de uma hora tá exatamente aqui não perdão perdão pessoal estou aqui uma nota aqui não ela tá aqui ela tá nesse fundo aqui tá bom o mercado fazer esse tipo de movimento a gente consegue ver claramente aqui ó o fundo eu posso considerar isso aqui mas não vou considerar por agora topo fundo isso aqui é seu movimento dinheiro com esse movimento também que provavelmente teve uma quebra de estrutura alguma região por aqui e novo topo ou seja o fundo que deu origem ao topo é esse fundo aqui você consegue ver que esse fundo ele tá sendo usado nesse momento como aqui como região de suporte né o preço ele vem várias vezes ele faz fácil rompimento mas em nenhum momento ele fecha baixo então enquanto o mercado não rompe e fecha abaixo dessa região aqui de mais ou menos eu vou até apagar isso aqui vou colocar só um um raio uma região de 56 mil dólares enquanto o btc não fecha abaixo dessa região de 56 mil dólares e 303 eu não me vejo não me vejo a entrar a entrar vendido no no Bitcoin não me vejo mesmo tá bom eu poderia ter entrado vendido aonde poderia ter entrado vendido ela em 15 como eu falei com a estrutura de 15 né aqui ó o fundo que deu origem ao topo aqui em 15 a gente tem esse tipo de movimento fundo o topo novo fundo topo brincadeirinha aqui vai lá para cima de novo quebra a estrutura né Olha só fundo que deu origem ao topo aqui ele foi quebrado a partir do momento ele foi quebrado poderia pensar em short no Bitcoin mas normalmente nesse sorte aqui eu teria saído no zero a zero né vamos lá a minha chantagem eu iria fazer o que depois de ter essa quebra de estrutura até essa máxima se vou na direção até essa mínima perdão Fibonacci dessa máxima agora para essa mínima né ampliar aqui ó ampliar aqui para vocês terem conseguirem ver melhor né depois de ter essa fibra dessa máxima para essa mínima eu estaria de olho em regiões de confluência primeiramente essa Fibonacci parte inversa me daria uma confluência no menos 27 com 68 com 61 perdão menos em 761 mas eu também teria a conferência 78 61 né supondo que eu pego uma operação vendida aqui nesse menos 27 que é uma região de alvo contrário eu diria que por meu stop acima do 100 então tem ou 127 também mas digamos que se eu colocar acima do 100 aqui ó o meu algo seria onde seria esse menos 27 aqui que no caso já foi atingir né esse mesmo 27 no caso já foi atingir o que não me fez pegar separação também de fato é que é uma operação de um de um para dois né arriscar sei lá fazer duas vezes o capital eu não sou muito fã eu não tenho esse tipo de operação eu prefiro no mínimo cinco mas eu tenho que admitir que ultimamente tem feito até com 33 para um já tem pego mais dois para um não né arriscar um vai buscar duas vezes não tem que ser no mínimo três para mim então eu teria uma operação de no mínimo três se o preço ele fizesse de fato o que se ele fizesse é opa eu acho que tem compra no Bitcoin só que em 15 minutos não em uma hora porra esteve aqui ó no mínimo para três pessoal deixa só deixa só deixa só deixa só voltar aqui que eu acho que Bitcoin de fato nesse momento que tá dando é compra tá apoiado nele te a deixa eu ver aqui pessoal deixa eu ver pra gente se a gente já pega a nossa primeira operação do dia e deixa eu ver aqui se a gente já pega a nossa primeira operação do dia e chegou muito perto de meia um essa triga aqui ó é o que eu tenho no momento e confia conflui muito bem conflui muito bem meia 178 aqui para baixo e porra não não me veja pega a compra agora não é esse mesmo 278 também tá confundindo exatamente os mesmos lugares e não me veja pega a compra não eu olhei pego compra no Bitcoin pega o venda se a gente rompe a estrutura de alta aqui se fechar abaixo de 56.303.32 e eu pego compra eu poderia pensar em aqui pode sempre isso aqui para ver se a estrutura de alta verdadeiramente não tá quebrada eu tenho que colocar mesmo deixa ver aqui ó a estrutura tá quebrada né só que muito muito ruim essa que a batidora muito ruim mesmo peço fecha assim mas é muito pouco corpo pequeno muito pouco mesmo pessoal já vai deixando o like na live tá bom tá bom vai deixando o like na live tô de olho no chat por isso eu tô só tô evitando falar um pouco com chat por agora porque porque eu tô ao vivo né eu tenho que ficar de olho macho gráfico se eu ficar de olho no chat possivelmente eu vou ficar meio que meio que vou perder vou perder a noção do que eu tô falando fala Trader Del tá prazer de você aqui fazer bora pra cima é então se eu fui em 15 minutos talvez a gente pode ter uma operação de compra no Bitcoin nesse momento né porque vamos lá porque operação de compra tô porque eu vejo o fundo esse topo aí tá aqui ó esse topo de origem esse fundo vou fazer um atendido aqui moro Magneto que conseguir fazer isso melhor pega aqui ó esse topo eu vejo esse fundo fez novo topo que renovou o fundo aqui nesse poder aqui Zinho fez novo fundo quebrou estrutura de 15 minutos ali 15 minutos tá quebrada mas ali uma hora com certeza ainda tá Bullish com se dizendo é tá Bullish que que eu vou fazer para gente não ficar aqui em vão pessoal eu vou pegar a operação de você compra exatamente agora no Bitcoin se eu fosse topado o que é uma possibilidade tanto é que todo mundo que opera utiliza aqui gerenciamento de risco se você não gerenciar o risco você não vai ser você não caso não usa gerenciamento de risco você não é trilha basicamente espia qualquer momento você vai quebrar tá bom mas vamos lá que que eu tô de olho agora vamos lá deixa eu tentar pegar mais as confirmações aqui antes de fato comprar vamos lá fez o fundo fez topo quebrou aqui fez novo fundo fez topo fez novo fundo quebrou estrutura ao fundo que deu o topo que deu região fundo foi quebrado o preço começou a fazer por beck's aqui ok 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 não não há o que negar não há como negar de fato a quebra de tudo em 15 minutos geralmente quando eu quero que tomou a dizer não vou para 15 minutos e vejo que a partir do a só de uma hora mas como o Bitcoin ele também ele está em curritoras de de Forex né em curritoras de Forex você também consegue operar Bitcoin bom então é muito possível você é ficar você também eu eu é muito possível ler o de nível que ele quebra estrutura de Bitcoin em 15 minutos ou mesmo em cinco minutos de vez em quando eu vou até três até um minuto também eu vou ver que eu acho que tu vai lá por isso é que eu tenho vários tempos gráficos aqui tá bom pessoal por causa disso é o que eu ficaria de olho por agora no Bitcoin vamos lá antes de pegar uma compra vamos ver o padrão de mercado padrão que o Bitcoin tem aqui para gente a gente tem eu acho que aqui tá muito claro que um Big Bullish né vamos lá esse topo esse fundo esse topo e o preço vem buscar 20 127 tá bom pessoal eu adinei possivelmente vou entrar aqui ó vou pegar compra aqui em 56 512 eu adinei vou pegar compra em 56 512 stop-loss a 56 e 100 tá bom 56 512 eu adinei vou pegar compra no BTC 56 512 eu adinei compra no BTC com os top a 56 56 e 100 colocar aqui stop-loss 56 e 100 tá bom 56 e 100 meus top-loss deixa eu pegar aqui a Bainance ou melhor vamos eu podia não eu não sei se tem grana na Bing não sei se enfim eu não é o que eu queria depois de lá enfim eu tenho Bainance né a primeira o alvo primeiro alvo aqui seria 57 para 723 primeiro alvo que dá uma operação de um produtos o segundo alvo seria 58k o último alvo seria o que o último algo seria exatamente aqui em 58 472 último alvo né para quem tá querendo fazer um day trade ou a mesma tem uns capizinho não sei o que você que tivesse que considerar o final para o Bitcoin mesmo seria 61K por agora tá bom eu li que faço swing eu já consideraria esse 68 aqui como algo bem interessante por exemplo né mas a gente não pode esquecer que a expansão semanal eu vou puxar Fibonacci semanal aqui ó né que tá minha Fibonacci semanal eu não tenho vou ter que puxar de novo para vocês no fim das contas a gente já sabe que Bitcoin vai fazer isso que vai fazer expansão até buscar o menos 27 semanal né eu posso até colocar o alvo essa operação em 20 em 71 mil posso fazer isso porque a expansão semanal ela tá lá né o alvo o alvo semanal também tá nessa região e dessa forma eu consigo maximizar ao máximo o tipo de operação operação tá bom eu posso levar até uma operação de 31 para 35 tendo em mente isso aqui mas ainda é tem que ficar de olho de fato eu ainda tenho que ficar de olho no possível pullback para essa região também que pode ser pode acontecer a gente pode ser estopado aqui e se a gente for estopado vai ter que ela se torna de uma hora que que é o que eu tô de olho também para pegar short se tiver isso eu pego um short então eu vou tentar ver configuração se encaixar de novo no meu setup eu pego um short possivelmente para alguma região por aqui tá bom ou aqui também pode ser que nessa acumulação aquele lá no chart se a gente coloca aquele só que a gente vai ver região aqui e pode ser bem interessante o preço para nessa região não parando aqui a gente pode continuar nosso nosso shortzinho até mais para baixo tá bom vamos lá vamos voltar em 15 minutos 15 minutos ordem limite né ordem limite colocada em 56 512.35 stop loss em 56 e 100 cara sinceramente eu poderia ter reduzido aumentar um pouquinho um pouquinho stop loss sabe para onde para baixo dessa região aqui ó e esse esse que é 12 esses dois essa região aqui não se eu tenho nessa região mesmo aqui de todo e ela é interessante a interesseira interessante colocar as top abaixo dela só que de fato também se o preço chega nessa região ele pode quebrar estrutura mas vamos lá de tudo e tudo que eu falei eu vou eu vou redimensionar o meu top loss eu vou redimensionar ele um pouquinho abaixo para 55 779 tá bom 669.27 certo é o primeiro alvo do btc eu vou até colocar o primeiro alvo já no topo anterior tá bom vou colocar o alvo no topo anterior que dá em 58 vamos pegar aqui o alvo no topo anterior 58 com a 62 pontos assiste se é o último alvo eu vou colocar o nível de lucro vou colocar aqui ó show vamos lá ficar de olho agora certo esse trade aqui na minha opinião e eu vou marcar aqui a região de 127 marcar também a região de que a região de stop loss né marcar a região de stop loss a região de 127 que no fundo no fundo é tudo que interessa que interessa por agora opa e bosta no fundo no fundo do que interessa por agora eu vou contar que a posição tá bom e que que eu vou fazer eu vou contar o resto também eu vou contar aqui eu vou contar aqui ocultar ocultar também a região ok e a gente vai ficar de olho nisso aqui tendo em conta que tem m5 eu posso até tentar redimensionar a minha a minha a minha é a minha ele quer a pressa região e ficar de olho agora nesse tipo de movimento